Música 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 Aí falei, liguei pro Ligeiro, pra ver se ele tava no condomínio, pra ele dar uma olhada. Ela não tá no condomínio. Ei, o laudo da Mayra. Dois. Tipo de autismo, quem que diria? É aquela história, né, filha? Né? Um, era esperado, porque tudo que ela falou e tudo assim, mais dois. Você tá gravando, você não tem vergonha nessa cara? Tá gravando. Eu tô limpando o narizão dela com papel gênico, porque o pano já tá assando demais, né? É, o papel gênico é melhor. É, daí só pega um robo na cozinha, quando ela vai entrar lá. Cadê? Quem é aquela? Quem é essa daqui? Quem? Quem é essa daí? Caraca! Ranheta, velho. Tem que ficar, então, direto na tarde. Você é? Carro do narizão. Carro do narizão. Não, não, não. Acordou, bicho, mais cara. Com o nariz, bem que saia aquelas pelotas. Ela não fez nada? O zóio Saia remela por dentro do zóio Falei não É tempo de eu levar pra escola Ligar e vai buscar e trazer ele embora pra casa de novo E aí Como é que é Eu só liguei pra escola dizendo que ela não tava bem Explicando a situação É melhor que eu trazia aqui Pra esse trazer aqui não pode estar feito As outras crianças Aí aquela raiz Se não melhorasse de tarde O médico vai ter que afastar ela da escola Deixa lá Resolver o biola Essa blusa aqui eu vou colocar Oi, meu irmão Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu 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 Tu